Música Eia, é galerinha, beleza? Então... Recentemente tivemos uma notícia muito, mas muito inesperada que com certeza pegou todo mundo totalmente de surpresa. E de repente tava todo mundo falando disso. Isso porque essa notícia dizia que o IOI, o girl group formado na primeira temporada do famoso e polêmico Produce 101, estaria se preparando para se reunir novamente. Sim, isso mesmo. Porém, calma lá. Porque não podemos nos precipitar também. Porque é o seguinte. Claro que a primeira coisa que o pessoal já pensou é que ia rolar comeback do grupo ou coisa do tipo. Porque sinceramente, era o que todo mundo esperava. E isso não veio do nada. Porque essa expectativa já foi criada antes. Lá em 2019, onde diversas notícias apontavam que o grupo iria realmente retornar oficialmente. E já estavam preparando tudo. E já meio que estavam na metade do caminho, por assim dizer. E mesmo sabendo que isso não ia rolar com todas as 11 integrantes. Porque algumas iriam ter que se ausentar por questões de agenda ou outras questões pessoais. Ainda assim, todo mundo estava mega animado quanto a isso. Mas meses se passaram. E apesar de volta ou outra a gente ter recebido alguma pequena atualização. O tempo passou e nada. E depois que toda aquela polêmica de fraude no produto se estourou. Foi aí que toda essa história simplesmente meio que morreu na praia. E agora, do nada, essa notícia surge. E levando em consideração esse histórico todo. Faz até sentido o pessoal criar expectativa de algo grande. Mas acho melhor todos nós irmos com calminha. E analisar melhor as informações. De acordo com essa notícia, esse suposto, como posso dizer, talvez um vazamento de informação. Que por sinal não tem confirmação oficial. Inicialmente, informavam que as 11 integrantes do grupo iriam se reunir para comemorar os 5 anos desde o debut do grupo. Que ocorreu em 4 de maio de 2016. E essa reunião seria feita através de uma live na plataforma Season. No dia desse aniversário de 5 anos. Onde aparentemente, elas poderiam ter esse reencontro com os fãs. Mesmo que à distância. E também iriam conversar e como posso dizer, matar as saudades. Porém, nada do que foi mencionado chegava perto de algo como um projeto ou trabalho delas juntas. Além dessa transmissão online. Porém, de toda forma, elas até já teriam se encontrado para conversar e planejar isso. Mas parando para observar, é até impressionante que todas as 11 teriam disponibilidade e tempo para participar dessa reunião. Porque por vários fatores, era de se imaginar que pelo menos algumas integrantes talvez tivessem alguns obstáculos para fazer parte disso. E isso ficou ainda mais claro quando novas atualizações saíram. Que informavam que à primeira vista, pelo menos duas integrantes não poderiam participar. O caso mais óbvio seria da Kyu Kyong. Que na verdade nem sei se podemos chamá-la mais assim, já que ela não tem mais atividades como Idol e nem na Coreia. E seria exatamente esse o motivo dela não participar. O fato dela estar há anos trabalhando na China e não ter previsão nenhuma de voltar para a Coreia. E a outra seria a Mina. Que não poderia participar por problemas com sua agenda de compromissos. Porém, isso seria referente a essa reunião que ao que tudo indica seria presencial. Porém, fica em aberto a possibilidade delas talvez fazerem alguma aparição ou participação contatando as demais garotas online mesmo. Ou através de algum vídeo gravado ou coisa do tipo. Mas tudo isso ainda é bastante incerto. E apesar de apenas essa reunião em si já ser realmente algo muito gratificante para os fãs que morrem de saudade do grupo. E de ver essas garotas juntas. É realmente difícil acreditar que elas irão de alguma forma ter algum tipo de projeto juntas por agora. Já temos integrantes como as que eu mencionei que não estão exatamente disponíveis. Sem contar outras como a So Ye. Que depois que o grupo encerrou suas atividades. Ela simplesmente sumiu do K-pop. E tem focado apenas na sua carreira como atriz. Fazendo alguns papéis aqui e ali. Ou até mesmo a Nayong. Que após o fim do Pristin. Também parece ter desistido da carreira de idol. E optou por focar na atuação também. E além disso. As demais integrantes também tem seus grupos ou trabalhos solos para focar. Então não sei como isso poderia acontecer. Na verdade eu nem sei como isso poderia ter acontecido lá em 2019 né. Mas sei lá. E acima disso tudo. Como já mencionei antes. Lugar nenhum chega a mencionar a mais remota possibilidade de um comeback. Apenas falam delas se reunirem para meio que celebrarem e relembrarem os velhos tempos. Por assim dizer. E apesar de ter muita gente colocando altas expectativas de que talvez essa reunião seja para revelar uma grande novidade. Depois de toda aquela ilusão que vivemos no passado. Prefiro não colocar expectativas demais. Para mim só o fato delas se reunirem é incrível. E eu pretendo me contentar apenas com isso. Pelo menos por enquanto. Bem pessoal acho que era só isso que eu tinha para dizer. E vocês o que acharam dessas notícias inesperadas sobre uma reunião do IOI? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo. Se inscreva. Ah e aproveita e me segue lá nas redes sociais também. Tá bom? Nos vemos na próxima. E até mais. Tchau. Tchau.